Este ano de 2013 nós temos dois eventos muito importantes na região, que são o Masters de Golfo e é o Rally de Portugal, que são provas que fazem parte do calendário internacional. Depois vamos ter também agora já em Fevereiro, a Volta ao Algarve em Bicicleta, que é a prova também do calendário internacional de civilismo. Estas são algumas provas que podem ter alguma mediatização. Também estão previstas algumas provas de motos no autódromo do Algarve e há aí uma proposta que está em cima da mesa da possibilidade do Algarve vir a ter-o na prova de Fórmula 1. Vamos ver como vai correr as negociações e, portanto, vamos pensar que poderão ser positivas. O cuidado de ver um grande prémio de Fórmula 1 em Portimão. Para que ano que podia ser possível este possível? Há aí uma proposta em cima da mesa que ainda poderia ser possível no ano deste ano mesmo. Não sabemos porque, sabes que, isso são propostas que há outros países que também lhes interessam. E é tudo uma questão também financeira. Agora, o que era importante para a imagem do Algarve em termos mediáticos para o exterior, isso pode-se dizer, seria uma grande aposta. Não, não.